PLA, boa noite a todos, super educado PLA ou educada, não tem como saber. Acredita na aprovação pelo Congresso da PEC e da Gastança? Então, assim, a aprovação eu acho que é bem possível, tá? A questão é que, assim, você aprovar uma PEC não quer dizer muita coisa para tomada de decisão ou avaliação do cenário, certo? O que interessa é o que você vai conseguir aprovar. Então, assim, se o governo agora, para você ver como é que é uma questão de quanto ceder, tá? Se o governo agora falar, eu quero a PEC para um ano, 80 bilhões, eles aprovam na hora. Não tem qualquer dificuldade. Só não é a PEC que entrou, é outra coisa completamente diferente. O nome é o mesmo, o projeto de emenda constitucional é o mesmo, só não tem nem metade do mesmo efeito, certo? Então, assim, a pergunta que se deve fazer, e aí eu reforço várias vezes, inclusive, não só com relação a isso, com relação à Haddad, com relação à política em geral, tá? A pergunta que se deve fazer não é se vai aprovar ou não a PEC. Se eles cederem o suficiente e derem ainda um bônus de grana no orçamento secreto, nas emendas do relator, eles conseguem aprovar sem nem ter que ir lá conversar. O Lira pega e leva a PEC e aprova sozinho, tá? Então, assim, o que se deve perguntar não é se consegue se aprovar ou não. Consegue se aprovar qualquer coisa. A questão é o que se está aprovando, certo? Então, assim, PEC da gastança ali. É negativo se for nos níveis de 198 bilhões em determinado período. Eles colocaram o período indeterminado, pensando em manter quatro anos. Mas, assim, 198 bilhões em determinado período? Péssimo. 80 bi por um período de um ano, e aí se vire para lidar com o orçamento, que é o que você deveria ser pago para fazer como governante, isso daí não é propriamente negativo. É uma... Esse capital vai ser usado justamente para elevar o Bolsa Família, Auxílio Brasil, como vocês quiserem chamar, tá? E o restante é justamente a ideia de lidar com o quanto eu ganho versus o quanto eu quero gastar, que é o que toda família brasileira faz, é o que todo país faz, certo? A gente não pode ir lá no banco e começar a tomar grana, tomar grana, tomar grana, tomar grana a dia eterno, certo? Eu não sei de onde é que político tira que essa coisa funciona. Então, assim, a questão definitivamente não é PEC da gastança vai passar ou não. A questão é o que vai passar, tá? E aí eu acho, volto a reforçar, vontade política é diferente de viabilidade de implementar aquilo politicamente. Então, acho que vai passar algo, se passar, vai passar algo consideravelmente mais hidratado. Por que pode não passar? Porque o governo pode fazer a escolha que eu vejo como short-sided, eu vejo como miope, tá? De tentar fazer de uma forma alternativa. Essa forma alternativa seria através de uma MP, de uma medida provisória. Fazer através de uma medida provisória uma alteração que afeta uma cláusula constitucional vai gerar questionamento jurídico. Não só vai gerar questionamento jurídico, como vai gerar um gatilho para, eventualmente, caso eles tenham algum problema com o Congresso, o Congresso possa usar para falar, olha, estão querendo pedir impeachment. Me ajuda a te ajudar. E aí, volto a reforçar, é mais uma queima de capital político por causa de uma besteira, certo? Então, assim, na minha cabeça, estamos indo no direcionamento de, justamente, um maior controle sobre o governo eleito. Seja por passar a MP e ficar com a corda no pescoço o governo inteiro por um possível impeachment, seja por passar a PEC consideravelmente mais hidratada. Aí vamos ver o que acontece, tá? Mas a questão, volto a reforçar, não é o passar ou não passar. Tem gente que vem me mandar mensagem. Ah, o Lula decide Haddad como ministro da Fazenda, dizem fontes. Primeira coisa, dizem fontes, não me interessa, você entende? É bom ter noção de quem está sendo cotado, mas uma vez que a gente tem essa noção, esse negócio de ficar chutando quem vai ser, não resolve nada. Outra coisa é isso. Se eu tenho o desmembramento do Ministério da Economia, não é o Haddad sozinho que vai mandar naquela jossa ali, certo? Então, assim, a ideia de que aquilo é menos positivo do que vários outros candidatos, com certeza, desde que os outros candidatos estivessem em mando, desde que os outros candidatos não estivessem refém de uma outra situação, desde que os outros candidatos não fossem só à frente de um governo populista que ia torrar a grana. Então, assim, a ideia de que só a decisão pelo Haddad dá um norte de para onde vai a economia é mais um ledo engano. Então, assim, o incômodo não deveria ser com vai passar a PEC. O incômodo deveria ser com como vai passar a PEC. O que vai passar lá dentro? E o incômodo não deveria ser com será ou não será o Haddad na economia, certo? Nada adianta ter o Alckmin, se o Alckmin não tiver mando nenhum, dado que vão dividir entre indústria e comércio, planejamento e Ministério da Fazenda. Não adianta eu dar um sinal inicial para o mercado se depois eu vou fazer uma zorra, certo? Então, assim, volto a reforçar. Tem que focar na substância do que está sendo decidido e não no nomezinho que está na frente. Passar a PEC da gastança, se for 80 bi por um ano, pode chamar de PEC do fim do mundo, que não é um problema, certo? Do mesmo jeito que pode chamar de PEC do salvamento de todo o pobre brasileiro e passar 198 bilhões ad eterno, vai ser o inferno, não interessa o nome que você está dando, certo? Então, volto a reforçar. Foco na substância do que está se passando, não o foco no... não o foco no... no nomezinho que está dando, ou se vai ou não vai passar. Passar é só o governo querer. Cede o suficiente que passa. Eu consigo passar qualquer coisa ali, desde que eu cedo o suficiente, certo? Então, esse acho que é o ponto.